Boa noite, meu jabirado, minha jabirado. Hoje a gente vai estar jogando esse jogo aqui, ó. Pronto da play, vamos entrar no mapa aqui, que a gente pode jogar. Porque se não tem música, não vai atrapalhar a minha voz. Minha linda voz. Voz. Aqui, ó. Eu venho nesse mapa aqui, ó. Cadê? Esse aqui, esse aqui é o ar desse mapa. Ah! Ah! Olha o cabelo ali, ó. Tá vendo a cabecinha dele? Filha puta, vai ser o primeiro que eu venho. Chantinha matando. Não tem bala mais rápida do que a minha, seu lixo. Ó, vira aqui, ó. Tá vendo aquilo ali, ó. Piu. Ah, 880 de dano, vai se ferrar. Foi na cabeça, eu não morro, continua na cabeça. É um nome de ferro. Pelo menos não... Ah, peraí. Ai, nossa, nem que eu fiz. Só porque tá de bazuca, né? Vou tudo aqui, ó. Ah, porra. Tá esquecendo sobre o meu e-mail. Pega meu Fusca. Crematório. Vai, pega fogo, pega fogo, pega fogo. Vou só tomar piada por causa que a bola vai ser meio que ter diante, sabe? Tinha um menino e o pai dele tinha um sítio, né? Daí eles não viam o porco que eles tinham. Eles só alimentavam ele por aquelas máquinas, né? Daí quando a gente for ver o porco, uma montanha de comida um porco morto no chão. Ah, 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 ah. Ah, tá, ah, tá, não sou de ti, mas... Ih, não, 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 toma. Vê tomando, vê, tomando. Ah, que fruto. Por favor, que fruto. Meu Deus, que nós. Que macho, sua vida. Oh. Que fugida. Por que eu tô... Ah, não. É o jogo que tá de cabeça pra baixo. Não é eu, não. Eu espero. Ganhamos os otários. Ganhamos os otários. Bando de ruim, ruim. Ah, não. Não sei. O que que tá tirando bombinha? Bombinha é coisa de guerra. Eu vou dar uns tiros na sua cabeça. Ah, tá, não sei o que tá. Não. Não sei o que tá, tipo bonito. Não sei o que tá, tipo bonito. Não sei o que tá, tipo bonito. É isso, hein. Ó, ó, só o que tá, tipo bonito. Ó, ó, só o que tá, tipo bonito. Caravo. Não, eu já estou chiquinho. Eu vou botar a tela pro outro lado Porque eu quero mostrar pra vocês Um negócio bem interessante Que eu comprei essa moto aqui Essa moto é um lixo, gente Só mostrar esse carro Aí eu posso tampar isso aqui de volta Olha o que ele faz Meu carro Onde é que estão gravando? Onde é que estão gravando? Olha que eu tô passando A câmera tá onde? Tá dizendo que a câmera Tá do lado disso aqui Tá vendo pra escalar Ah, tá Ó, se eu tô aqui Onde é que eu tô gravando? Ah, ele tá aqui Então a câmera A câmera tá embaixo de mim Eu só quero ir marcar Vila da Não, vou tentar marretar Não, não, não tô a cabeça Não, não tô a cabeça Meu irmão Eu tô matando a família inteira Até agora Tá de boa lá, seu filho É uma puta Tá Não sei se eu tô ganhando de um milhão a zero Não, eu tô perdendo de um milhão a zero Não, eu tô ganhando de um milhão a zero Não, eu tô ganhando de um milhão a zero Não, o vídeo de dez minutos não vai ter passado De um milhão a zero não Ai, meu pô Ai, eu tô ganhando de um milhão a zero Ai, esqueci de falar Eu tô ganhando de um milhão a zero Porra Hum, comigo Eu quero cagar Tá bom, vou mandar uma cagota Cada um Ah, tinha achado que virou prata mesmo É, não virou prata Ah, vai, que não ficou Fidorente Pô Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Pimenta Pimenta Gumbumelo Ah Ah Não, pai Pai, por que que se faz onde dá na linda Ah, eu decolo Essa porra Uma. Uma. Tá, vamos girar. O céu vai ser preto, vai pensar em que não vai ser preto, vai pensar em que não vai ser preto. O dia aquece do sol, é surpreito. O dia aquece do sol, é surpreito. O dia aquece também, vai pensar em que não vai ser preto, vai pensar em que não vai ser preto. Mas o dia aquece do sol, é surpreito. Tá, bora eu botar o carro pra mim de novo. Bom... Eu vou customizar o carro aqui. Cadê? O que é que é o mozo? Eu vou customizar o carro aqui. Cadê? Eu vou customizar o carro aqui. Cadê? Isso aqui é bonitinho. O que não tá bonita? O que não tá bonita? O que não pode ser de... Não! Vai imitar teu pai? Olá! Fui. Fui. Ah tá, 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 tô. Fui muito baixo. Fui. 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 Você tá lindo... Fui. Bora... Bora dar burro aqui pra você treinar pra bater os ajotas. Ajotas. Pra você ser ajotas. O que é isso? Mas desse jeito aí tu não vira nada na vida. Pô, mas... Pagou. Ah, tá. Que boa a música. Vamos, vamos. O basquete. Eu sou muito bom no basquete. Tá, porra. Fui pro espaço. Morreu. Eu tô no espaço. Agora eu percebi pelo quê? Porque eu botei. Ah, vai rápido. Toma a música. Desisto. Bate. Bate. A sua catarra. A sua catarra. Mas não é que era grave no dedo? O que isso tem a ver? Bora soltar o barro. Procadinho. Não é que era grave no dedo? Tem que ser muito malvado. Deim, não. Seis eu vou lá. Eu quero dizer isso aqui. Eu quero dizer isso aqui. Vamos ver aqui. Eu quero dizer isso aqui. Eu quero dizer isso aqui. Eu quero dizer isso aqui. O que é isso aí?